Estamos de volta, eu quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, agora Valdir, deixa eu te contar, no final de semana deu tempo de passar lá o meu amigo Nayuri, por isso o cabelo tá aqui na régua, tá certo? Lá no bairro da Redenção, muito bom, o pessoal lá é bem bacana, a gente veio até pra tirar. Só que eu disse, rapaz, mas não dá, vai gastar 5 reais só com o Valdir. Não, eu prefiro amarrar ele todos os dias pra não poder treinar, coloca a xuxinha. Ah, tá certo então. Meu povo, vamos de informação, agora vem cá comigo. Chezinha, eu coloco aqui no televisor pra mim as imagens daquela empresa de reciclagem que foi assaltada. Olha só, enche a tela aí pro povo ver. Presta atenção você aí de casa, presta atenção que os camaradas estão fazendo, estão nem aí meu amigo. Não tem segurança armada na empresa, eles não querem nem saber, eles estão ali pra assaltar. Matar ou morrer é com eles, né? Pôr em risco a vida de gente de bem também é com eles. Agora eu quero saber até quando esses camaradas vão ter coragem de fazer o que eles estão fazendo. Porque um dia, meu amigo, eles podem entrar em qualquer empresa, tiver uma segurança armada, mete o balaço na cabeça, aí vai estar direito os humanos lá pra dizer porque eles atiraram. Eles não deviam fazer isso porque são estudantes, são trabalhador, né? Foi um erro de percurso somente. Olha só como é que eles fazem. Eles vão entrar lá no local e vão render os funcionários, né? De acordo com informações, levaram aí aparelhos celulares, levaram uma continha em dinheiro, né? E levaram a chave da caminhonete. Eu vou já te dizer o que aconteceu com essa caminhonete aí. Vou já te contar o que aconteceu com essa caminhonete. Presta atenção. Eles entram ali na parte ali só onde há o trabalho ali de mão de obra mesmo. Porque nos escritórios eles não conseguiram entrar, né? Porque tinha câmera de segurança e eles poderiam ali ser abordados, serem vistos. E eles não estavam querendo ir pra prisão. Porque eles estão pegando dinheiro ali só pra comprar droga durante o carnaval. Tá certo? Deixa eu alertar pra você. Essa situação aconteceu hoje pela manhã. Tá? Hoje pela manhã pra você ver com o pessoal de manhã cedo. Já manda vídeo, manda foto aqui pro programa Na Mira. E você pode fazer o mesmo também no 993276649. Levaram o aparelho celular. Renderam ali os funcionários. Levaram uma continha em dinheiro. Agora meu diretor, levaram só a chave da caminhonete. Gesia, para aqui na tela. Volta aqui pra mim, porque deixa eu contar aí pro povo de casa. Eles pegaram e só conseguiram roubar a chave da caminhonete. Sabe por quê? Porque os homens não sabem dirigir a caminhonete. Pelo amor de Deus. A caminhonete é automática. Aí os camaradas não sabem dirigir carro automático. Fizeram curso técnico ali de malandragem. De criminosos. Mas não sabem dirigir uma caminhonete automática. Aí não levaram, meu povo. Levaram três aparelhos celulares, uma continha em dinheiro. E mais algumas coisinhas que tinham por ali. Então deixa eu dizer uma coisa pra você. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você tiver alguma identificação desses camaradas. Se você sabe quem é. Se você tem uma suspeita por aí. Envia a denúncia pra cá. O 993276649. Meu diretor coloca aqui. 993276649. É o nosso número pra você ligar pra cá. Tá certo? Pra denunciar. Minha gente. O empresário foi lá. Já fez o BO. Tá certo. Agora a gente espera que a polícia possa encontrar. Valdir! Mas deixa eu te contar. O camarada entra na empresa. Rende o pessoal ali. Leva o aparelho celular. Leva uma quantia de dinheiro. Mas leva só a chave da caminhonete. Porque não sabe dirigir. Luiz, eu não vou rir muito desses marginais aí. Porque eu também não sei dirigir carro automático. Só sei dirigir aqueles manuais. Que tem que ficar passando ali na alavanca direto. Mas diga só, gente. Vamos chamar uma notícia agora com o Vanderlei. O Vanderlei já está. Já posso chamar o Vanderlei, diretor? O Vanderlei está agora no Francisca Mendes, né? Hospital João Lúcio. Hospital João Lúcio. Vanderlei, bom dia, meu amigo. O que vocês têm de novidade, de bom ou de ruim aí para a gente? Muito bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Bom dia, amigo telespectador do programa Camila. Olha, deixa eu fazer um bailado aqui rapidinho. Essa anedota aqui é para um cidadão de 60 anos de idade que a mãe acabou de me ligar. Que uma criança de 5 anos dizendo que o avô de criação está abusando sexualmente da criança. Presta atenção no serviço, Valdir. Presta atenção no serviço, Luiz. E você, amigo telespectador. Programa na mira não dá refresco. Não passa a mão na cabeça de ninguém. A nossa equipe está ao vivo nas ruas de Manaus. E eu acabei de falar com essa mãe. Saindo daqui, nós vamos conversar com ela. Vamos até a Débica para ver essa situação. Porque a criança conta em detalhes o que foi que esse velho tarado fez com ela. Isso é inadmissível. Isso não pode. E o programa na mira não perdoa. Por isso, quem abusa de criança vai dançar o Cecília Clou na cadeia. Tá vendo? E lá tem uma mandioca te esperando, estuprador. Agora deixa eu falar aqui do João Lúcio. Ô Luiz, Valdir e amigo telespectador. Se você conhece estes dois homens, o Eduardo Inácio Borrego, de 66 anos de idade, que foi internado aqui no João Lúcio dia 7 de janeiro de 2020. E também o Messias Carlos de Oliveira, de 64 anos, que foi internado dia 1º de fevereiro de 2020. Eles estão na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, e estão precisando dos parentes. A direção aqui do Rússio pede para os parentes, para saber o que deve ser tomado com relação ao procedimento de saúde desses dois homens. Alguma pergunta, Luiz, ou bom dia? Vandelei, eu quero dizer que aqui nós não somos homofóbicos, tá entendendo? Você pode logo se revelar, aqui a gente aceita todos os tipos, não tem esse problema. Agora, veja só, fica com esse negócio segurando, isso vai te fazer mal, cara, isso vai te fazer mal. Eu quero saber o seguinte, diretor, nós temos imagens dos senhores que estão internados lá. Tá, então coloque aí no ar. Tá ouvindo, Vandelei? Eu aqui, Luiz, todo mundo aqui, tem a mente aberta, cara. Ô, blusa de caixão, blusa de caixão e o cintura de bacia, que parece o nhonho, presta atenção, hein? Tu mexeu, né, Rodito? Aguenta, aguenta. Tu me é disfarçado com a... Eu quero saber qual é a fulnerária. Tchau, Vandelei, tchau. Coloque as imagens, diretor, por favor, dos senhores que estão internados lá, para que a gente possa fazer a divulgação melhor para eles. Esse é um... Tá aqui o telefone. Então, senhores aí de casa, que estão nos assistindo nesse momento, se alguém conhecer essas pessoas, que é lamentável a situação deles. Pela própria foto, vocês já imaginam, né? Tá aqui o segundo, o senhor Manuel Messias Carlos, 64 anos. Tá aqui os nossos números. Esse número é de quem, diretor? É o número da polícia que está divulgando as fotos, né? E pedindo ajuda nossa e também dos nossos telespectadores. Então, vocês aí que conhecerem esses senhores aí, comuniquem à família, avisem à família aí, para que essas pessoas possam ter um tratamento humanitário também. Eu não sei, eu não confesso que eu não sei a real situação deles, vocês estão reagindo, mas que se percebe aqui que não estão em situação boas. Então, Luiz, assim, é o nosso papel hoje divulgar essas fotos aí, para que a gente possa fazer um lado humano também, né? Apesar do que, meu amigo? Se você não anda na linha, não tem como a gente ter um coração bom com eles. É isso mesmo, ódio. Eu não quero acreditar que a família esteja se desfazendo aí desses senhores, né? Tendo a condição de estar ali, mas não ter esse cuidado. Olha só, meu povo, 10h52, a gente vai por um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente volta com mais informação. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho